Música A Polícia Federal deflagrou nesta manhã em São José do Norte, litoral sul do estado, a Operação Highlander. O objetivo da ação é desarticular três organizações criminosas que atuavam em conjunto no tráfico internacional de drogas e de armas. Mais de 100 agentes cumprem 23 mandados de busca e quatro de prisão preventiva nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A operação iniciou em março de 2019, quando duas pessoas foram presas pela Brigada Militar em Rio Grande ao trazerem um fuzil do Uruguai. Música O tempo ficará instável em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Áreas de instabilidade avançam do norte da Argentina e ingressam pelo oeste, onde já chove desde amanhã. As precipitações chegam ao resto do estado entre a tarde e a noite, com risco de temporais em áreas isoladas, principalmente na faixa leste. Em Porto Alegre, o dia é de sol e nuvens com chuva no final da tarde. A temperatura fica entre 20 e 30 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro, a mínima foi 21 e a máxima chega aos 29. No norte, em Erechim, os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Uma geração que leva nas veias a tradição pela cultura do trigo. Seu Hilário aprendeu com os pais e outros 10 irmãos da família a paixão pelas lavouras. Antigamente, com a foice. E agora, com uma colheitadeira moderna e eficiente. Investimentos necessários para que a produção aumentasse sem muitas perdas no grão. Atualmente, a família conta com 10 hectares de plantio e uma média de 60 sacas por hectare. A gente teve um problema de bastante umidade no começo e depois tive um período seco, que eu até tive que atrasar o plantio porque o solo estava muito seco. Em seguida, o clima também ocorreu em parte favorável, que foi um inverno de pouca chuva, mas percebi também que faltou um pouco de chuva no enchimento de grão. Então, talvez tenha dado uma quebrazinha aí no final no enchimento de grão. De acordo com o engenheiro agrônomo, a expectativa para a colheita deste ano será melhor em relação ao ano passado. Esse ano está com menos problemas do ano passado, não tivemos relação nenhum para o agro esse ano ainda. O ano passado tivemos mais para o agro por excesso de chuva na colheita. Nós estávamos com uma expectativa de uma chuva agora no final, que ia baixar um pouquinho a qualidade do trigo, mas o trigo que foi plantado mais cedo já está colhido, deu um pH bom e esse trigo aqui que nós estamos vendo hoje, que está sendo colhido agora, que está finalizando a colheita, também está com um pH em torno de 79 e uma produtividade em torno de 3.600 kg por hectare, fechando em torno de 60 sacos por hectare. Nesta safra, a área estimada pela Emater do Rio Grande do Sul para o cultivo do trigo é de 739.400 hectares, o que corresponde a 37% da área brasileira de plantio com grão. A lavoura agora está na fase final de colheita. No município de Erechim, nós temos implantados esse ano 1.400 hectares. Temos praticamente quase todo ele colhido, faltando mais ou menos uns 20% ainda para colher. O trigo colhido na lavoura da família será agora destinado para confeitarias da região. Isso porque trata-se de um grão especial. A diferença está na qualidade e também no preço. A variação gira em torno de R$ 3,00 por saca de trigo, se comparado ao grão tradicional. Nos tratos gerais, é o mesmo do trigo convencional da região. É um trigo, a qualidade dele é para confeitaria. Então, é um trigo próprio para a produção de bolachas, biscoitos, nesse segmento aí. Não é para uma farinha, tipo para pão, que se encontra fácil no mercado. Atualmente, a Emater conta com três técnicos da área econômica, que dão suporte para cerca de mil famílias do município de Erechim. E agora estamos entregando esse trigo, colhendo hoje. Vamos entregar na Cooperalfa, que é a cooperativa que a gente está negociando. E como é um trigo destinado para confeitaria, tem um valorzinho agregado, um benefício a mais para o produtor. O clima foi um dos principais fatores que influenciaram na safra deste ano, segundo a Emater. Tivemos um probleminha no início, na implantação da cultura, que teve excesso de chuvas e depois teve um período leve de estiagem. Então, baixou um pouquinho a produtividade, mas ainda conseguimos manter em Erechim em torno de 60 sacos por hectare a produtividade. Aproximadamente 70% do trigo plantado já foi colhido no Rio Grande do Sul e a previsão é de que as atividades se estendam até este fim de semana, em grande parte do estado. O clima favorável é um clima seco, desde que não falte água ali, que faltou. Nesse ano faltou um pouquinho ali no emborrachamento, na fase de emborrachamento dele, na floração e enchimento de grão, faltou um pouquinho de umidade. Mas o ano correu bem, então tivemos redução de tratamentos químicos nessas fases aí, não teve muito problema com fungos e agora, esse ano aqui, ele correu bem o clima. Só no final, agora assustou um pouquinho no final que começou a chover na colheita, mas até agora está correndo bem. O produtor tem que fazer uma análise de solo, mesmo que não é exigida, agora ainda já foi o MDA, não exige mais para financiamento, mas é bom saber como é que está ter o solo antes de plantar, escolher uma semente adequada, uma variedade adequada que se adapte às condições climáticas e monitorar a lavoura, para não deixar o trigo ali no final sem tratamentos. E fazer o mínimo de tratamentos possíveis, você fazendo um monitoramento da lavoura, você tem uma aplicação menor de agrotóxicos e consequentemente aumenta a sua rentabilidade no final. Um bate-papo bem interessante sobre segurança na internet aconteceu na Arena da Informação durante a Feira do Livro. Estudantes e professores de uma escola de Porto Alegre puderam discutir o tema com um especialista em transformação digital e inovação. A gente falou sobre várias coisas, desde como eles jovens se relacionam com a internet, porque eles são o que a gente costuma chamar de nativos digitais, ou seja, já nasceram e cresceram num mundo online. E a gente falou um pouquinho dos benefícios que a internet traz no nosso dia a dia, mas também dos desafios que isso se transforma na vida das pessoas, indo para um caminho de discutir com eles as questões relacionadas à privacidade dos dados deles, a maneira com que eles se expõem na internet, e que ferramentas eles podem usar no dia a dia, para ter uma vida um pouco mais saudável na internet, inclusive falando um pouco sobre como que as leis atuais dão suporte para que a gente possa ter cada vez mais uma vida online saudável. O profissional orientou os estudantes sobre os desafios que envolvem o uso da internet. Embora nativos digitais, os jovens precisam admitir que não sabem tudo e estão sujeitos às armadilhas de criminosos. Eu achei muito legal porque é uma questão que tem várias confusões acontecendo na internet, as questões de privacidade, tem várias vezes que tem gente que não consegue respeitar a privacidade das pessoas. Principalmente sobre pessoas da nossa cidade que expõem muito a intimidade e também mostram coisas assim que não tem muita noção realmente de onde pode parar, que quando tu posta uma coisa, qualquer pessoa pode ter acesso a isso, então principalmente para pessoas da nossa cidade terem acesso a um conhecimento como esse. O especialista também alertou sobre a importância da interação dos pais junto com os filhos no uso da rede. Esse pode ser um momento de diálogo dentro da família. Vamos tornar amigos dos nossos filhos e não só aquele pai que diz faça isso ou faça aquilo, mas que a gente possa falar de igual para igual para eles, para que eles se sintam mais seguros nessa vida online que eles têm praticamente o dia todo na vida deles. A Feira do Livro está com um espaço especial para as crianças. É a tenda das mil e uma histórias, destaque da programação infantil. A tenda das mil e uma histórias é um espaço especial para a primeira infância, de zero a seis anos. Durante a semana nós temos as escolas agendadas, né? De todo a grande Porto Alegre e Porto Alegre e a partir das cinco horas fica aberto para o público espontâneo. Mas a gente sempre encontra um espacinho para o público que está passando aqui, não tem como não resistir e chegar para escutar as histórias da Xerazade, da sua irmã Deniar, do seu sheik, né? O sultão Xeriar, né? De Aladim. E destaque na carreira da patrona da feira, Maru Barbieri, o conto Tinoca Minhoca ganhou uma edição comemorativa. Os contadores de histórias encantaram adultos e crianças. A Minhoca também adora cantar de treino. Eu adorei futebol. Eu gostei. E eu nunca escutei essa história. Muito legal, muito engraçado. A gente gostou de tudo que vem na história. E da parte da Minhoca que ela ganhou todo o campeonato. A gente gostou de tudo que vem na história.